Música Bom dia seus lindos, eu sou o Sef e sejam bem-vindos ao episódio 100 do Resenha E tem atualização nova no pedaço, nessa semana vamos ter os Elementais ganhando o seu segundo Despertar E com eles vão chegar novas habilidades mais estéticos pra eles, lembrando que eles estão na dimensão de Elunia E com eles vocês só podem farmar com o mesmo elemento, vou ver qual que vocês vão fazer primeiro, me conta nos comentários Porque eu morro na edição, ok? O que você disse? Oh Jesus! E na live desta semana temos o desafio dos 7 dias especial de aniversário com estes influenciadores sensacionais aqui Se vocês assistiram a live americana, vocês já vão saber mais ou menos o que vai rolar Mas, surpresinha, tem desafios novos na Live.br E quero perguntar pra quem é a sua torcida aí, porque tem os prêmios sensacionais pra comunidade Chama todo mundo, quarta-feira às 19h Bom, seus lindos, e essa semana finalmente temos o grande lançamento de Law Centuria, o mais novo jogo do Summoner's War Se vocês não conferiram ainda, façam já o seu registro e comecem a jogar agora um jogo com estratégia e timing Totalmente diferente, mas os monstros que você já conhece Hoje não tem Sep aqui não, e sou eu, Mr. Drop, pra apresentar pra vocês Bom dia, seus lindos! Eu sou o Sep e agora eu fui promovido Não sou mais um vampiro comum Trago vagas em guiudas e pergaminhos desejados Tudo! E nele, quatro rodadas 16 participantes Criarão vídeos com temas especiais no prazo de uma semana De um lado, o promotor do amor O dono do Summoner's Lobby O bigodinho mais sensual do servidor global Monago Bom dia, seus lindos! Eu sou o Sep Se quiserem saber como conseguiu o monstro fazer Sejam... Parem lá, não vai rolar uma musiquinha tipo o ano passado Um balance pet demora a chegar Agora que tá aqui Bom! Bom, isso era tudo que eu tinha pra falar pra vocês hoje Continue informando E quem sabe a gente se vê em 100 episódios mais Meu Deus! Cadê o Sepi? Sepi? E aí E aí